É, não é rego, vou beber que nem caro É, não é rego, vou beber que nem caro O cara tá se curando do lado do comprador, do processador de sal, o cara, não tem nem como atirar É, dá uma parada aí que eu vou a pé A Niki já tá começando a tirar foto com a Playboy Será se eu pular de paraquedas aqui já? Oh, os dois tá no meio do processador, cara Ah, tô relaxado, tô falando só Roubaram meu caminhão Dá uma olhada pra mim lá Oh, os caras roubaram, né? Ou você acha que eu vou deixar aberto o bagulho, né? Você que tá de sacanagem comigo Estão levantando o voo com ele aqui Tá vindo na minha direção? Fica em cima dele E aí galera, voltei Tem mais um aí pra ajudar conosco Falou que até mostra o documento pra me ver que eu tenho 27 anos mesmo E aí Oi, Igor Tô vendo o caminhão Bora lá Tô esperando meu... eu vou lá, eu só tava esperando meu FPS pra namorar Tá com a Florida aí não, né? Nossa, tô vendo muito nego ali velho, acertando um helicóptero aqui no meio do mato Galera, cês tão julgando... Não criamos código, já estamos indo Cês tão... Galera, cês não querem reunir pra todo mundo fazer uma coisa só e todo mundo... Mano, nós já tá tomando um tiro aqui no processador de sal, viu? No processador de sal, mano? Não pode Ah, deu do pessoal Ah, no processador Sim Caralho Nossa, tem uns quatro negros aqui no chão, velho Vou abater ele no board Ele pousou, ele pousou pra pegar o pessoal, vou abater, vou abater Vão lançar na base, vambora Tá lá O ruim vai chegar fora da gangue, cara Vão ajudar ele lá, vão ajudar ele lá Oi? Vão embora, entra aí, senhor Vão embora, entra aí, senhor Sou eu, entra aí Nossa, não me confundem com o inimigo, eu tô fora da gangue Caiu! Caiu! Já foi! Linda, linda Vão pra ela Nossa, mas é porque eu não tô gravando, velho É, 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 infelizmente é assassina Igual a Lady Murphy, as melhores cenas nunca são gravadas Rapaz, é que é... Ok